Música Bom dia! Libertadores! É assim que os italianos chamam os soldados brasileiros que expulsaram as tropas nazistas de suas cidades durante a batalha mais sangrenta da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. E entre eles estavam muitos paranaenses. A partir de hoje o Meu Paraná exibe uma série de quatro programas sobre a participação dos nossos pracinhas nos campos de batalha. É uma produção especial da RPC-TV, gravada em alta definição no Brasil e na Itália, e que mostra porque até hoje os nossos combatentes são homenageados pelo povo italiano. Música Nossa equipe percorreu mais de 2 mil quilômetros na Itália para mostrar como foi a participação dos brasileiros, dos paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Música No Motorhome, que foi a nossa casa durante 20 dias, cruzamos as montanhas da Toscana e da região da Emília-Romanha. Você vai conhecer os locais dos principais combates, as cidades que foram dominadas pelo exército de Hitler e que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, lutou para libertar. Música O lado místico da guerra, o mistério das estátuas que resistiram à chuva de bombas. A capela, construída pelos brasileiros, que ficou escondida no mato por mais de meio século. Os caçadores de tesouros, que até hoje desenterram bombas e os mais incríveis objetos. Música Resgatamos imagens da época, em fotos e filmes, Um registro fiel dos fatos que marcaram a década de 1940, na Itália e no Brasil. Música Os que se esforçam para manter viva a memória do país que foi arrasado pelos canhões. Música Estes e muitos outros destaques você acompanha com a gente nas próximas quatro semanas. Uma viagem no tempo e por localidades da Itália que marcaram a vida dos nossos pracinhas. Comunidades que também ficaram marcadas pela passagem dos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Música As homenagens aos brasileiros se repetem até hoje na Itália, mesmo 66 anos depois do fim da guerra. Música Cerimônias promovidas por autoridades, associações e pessoas que demonstram gratidão e reconhecimento Pelo que a Força Expedicionária Brasileira fez naquele país. Música Cláudio Carelli construiu um monumento no quintal da casa dele, em Boscatio, na área rural de Vergato, região da Toscana. Soldados brasileiros se abrigaram ali para enfrentar os alemães que ocupavam as montanhas em volta da cidade. Carelli conta que os tiroteios eram intensos. Diz que ele e a família não podiam sair de casa e que todos sobreviveram graças aos brasileiros, que protegiam os moradores. Dois soldados da FEB morreram nos combates. Carelli tinha apenas 4 anos, mas lembra bem dos rostos e dos nomes deles. Um se chamava Maier e o outro Gular. Eu ficava no colo deles. Eles vinham comer na casa dos meus avós e eu brincava com eles. Como posso me esquecer dos brasileiros? Para mim, eram parte da minha família. Yolanda Marata recorda que estava com 10 anos de idade quando os primeiros brasileiros chegaram. Foi um susto. Ela nunca tinha visto um homem negro diante dela. Me escondi atrás da minha mãe porque estava com medo. Aí o sargento disse, não precisa ter medo. É um soldado bom, uma boa pessoa. Logo depois, ele passou a brincar comigo e dava chocolate e nos tornamos amigos. Para ela, muitos outros teriam morrido se não fossem os brasileiros. Tínhamos os alemães aqui na montanha e eles nos metralhavam. De dia não podíamos sair. Saímos um pouco à noite, quando estava escuro, para pegar água e fazer qualquer coisa. Percorrendo a região por onde a FEB passou, não é difícil encontrar essas homenagens. Em precária, o nosso hino rompe o silêncio. A homenagem é para três soldados brasileiros mortos depois de enfrentar um pelotão alemão. Os próprios inimigos sepultaram os corpos. Deixaram no túmulo uma cruz com uma reverência à coragem dos nossos pracinhas. Imagine você, um povo ser colhido pela guerra e, de repente, chegam homens de longe, de uma terra que não é sua, passam a lutar junto com os seus partidiani, que eram aqueles que faziam a resistência, e, além disso, passam a colaborar com comida, com roupa, com calor humano. Foi isso que a Força Expedicionária Brasileira fez e eu tenho certeza que é por isso que eles não esquecem jamais o que foi feito pelos seus avós, pelos seus pais e por muitos deles também. A Força Expedicionária Brasileira é o nome de uma praça em Massarossa. Esta outra, em Gagio Montano, foi batizada de Ordem e Progresso. E a Piazza Brasile fica em Montese, na região da Emília Romanha, o cenário de um dos combates mais violentos que a FEB enfrentou. Aqui, os alemães ocupavam as casas, os prédios. Foi uma batalha urbana, dramática e devastadora. Montese é hoje uma cidade turística visitada por gente de todo o mundo, com castelos medievais e outras construções históricas. Mas durante a guerra, pouca coisa escapou das granadas, das bombas e dos tiros. Dos quase 1.300 prédios que existiam naquela época, 980 foram totalmente destruídos. Tudo foi reconstruído depois da guerra. Mas alguns lugares ainda guardam sinais, como a fonte na Praça Central. A água que jorra da torneira matou a sede de muitos soldados e continua abastecendo a população. As marcas de tiros são cicatrizes deixadas abertas de propósito. A FEB lutou para expulsar o exército alemão. Foram dois dias de intensos combates. E em 15 de abril de 1945, os brasileiros retomaram a cidade. Das montanhas da Itália para o interior do Paraná. Da cidade paranaense de Rio Negro, na divisa com Santa Catarina, saíram vários combatentes. Entre eles, aquele que é considerado o maior herói brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Os nomes dos que partiram de Rio Negro para a Itália, inclusive dos que morreram lá, estão nesta placa, no centro da cidade, para não serem esquecidos. O local também é dedicado ao sargento Max Wolff Filho, que morreu numa missão nesta área, usada atualmente para o plantio de trigo, nas cercanias de Montese. Max Wolff ficou conhecido pela coragem e por sempre se oferecer para missões arriscadas. O Max Wolff acabou se notabilizando como o maior herói da férias pelo número de vezes que ele se expôs a risco. Porque, na média, os tenentes comandantes de pelotão ou os sargentos comandantes de grupo de combate, eles faziam, ao longo dessa campanha, assim, qualquer coisa como oito, dez ou doze patrulhas. Max Wolff fez 36 patrulhas. O general Ítalo Conte, na época capitão do exército, viu quando o pelotão de Max Wolff foi surpreendido por uma metralhadora alemã, 12 de abril de 1945. Ele saiu, nós acompanhamos por binóculo dinerário dele, quando chegou a 150 metros, calculo mais ou menos isso, nós vimos uma metralhadora alemã, que fazia assim, até lurdinha. O Max Wolff se curvou e foi se abaixando e deitou. Aí, vimos um soldado, foi rastejando e chegou perto dele. Aí, a metralhadora cantou outra vez. O soldado rodou e abriu os braços. Aí, nós vimos que tinha, realmente, o Max Wolff tinha sido atingido. Perto do local onde Max Wolff tombou, foi erguido este marco, em memória à bravura que ele demonstrou comandando patrulhas na terra de ninguém, como era chamado o território entre o fronte dos aliados e as linhas de defesa alemãs. Descendente de alemães, Wolff se alistou no antigo Batalhão de Caçadores, em Curitiba, hoje, Vint-Bib, Batalhão de Infantaria Blindado, que traz o nome dele na fachada. Tinha 33 anos quando se ofereceu como voluntário para lutar na Itália pelo Regimento de Infantaria de São João del Rey, em Minas Gerais. Fomos até o Rio de Janeiro para encontrar a filha de Max Wolff. Aos 75 anos, casada, com filhos e netos, Dona Hilda usa o sobrenome do marido, mas guarda com carinho as cartas que recebia do pai. Minha belezinha está completando hoje nove anos. É uma mocinha. Com palavras doces, prometia voltar ao Brasil. Meu desejo é estar junto de ti, para fazermos uma bonita festa, mas a nossa pátria chamou para cumprir com o mais sagrado dos deveres de patriota. Se Deus quiser, passaremos os outros aniversários juntos e faremos bonitas festas. Diante do túmulo do pai, no monumento aos mortos da Segunda Guerra, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, Dona Hilda se emociona ao lembrar da saudade que sentia e dos momentos que sonhou ter ao lado dele, quando voltasse da guerra. É um sentimento de honra, é um sentimento de orgulho, que eu digo para você. Mas realmente, eu abriria a mão de tudo isso para ter meu pai do meu lado. Alguns historiadores consideram que Wolff nasceu em 1912, mas as certidões de nascimento e de casamento, obtidas com exclusividade pela nossa equipe, comprovam que ele é de 1911. Portanto, o dia 29 de julho deste ano marcou o centenário de nascimento de Max Wolff filho. Um fato cerca de mistério, o período que se seguiu a morte de Max Wolff. Pesquisas recentes revelam que, com toda a evidência, o corpo do Max Wolff jamais foi encontrado. O que é muito desconcertante, tanto para a FEB quanto para o exército, porque como é que você vai abandonar na terra de ninguém aquele que nunca deixou ninguém para trás? Como nada disso se coaduna com o mito do herói Max Wolff, se vendeu a ideia que ele está hoje enterrado no Mausoleal Os Mortos, da Segunda Guerra Mundial no aterro do Flamengo. Para o capitão Alfredo Klaas, ex-combatente da FEB, que conhecia Max Wolff, o mistério não diminui a importância do herói. O corpo não vale nada. Deus nos empresta o corpo para nós vivermos. Então, o corpo do Max eu não sei, mas o espírito dele está vivo. Tenham sério peso. Países que estiveram no coração de uma grande guerra fazem questão de relembrar o horror dos combates para ressaltar a importância da paz. Seguindo o caminho dos expedicionários brasileiros na Itália, a nossa equipe se surpreendeu com a forma carinhosa com que a população italiana ainda hoje homenageia os nossos ex-combatentes. Na pequena Montese, com 3 mil habitantes, outro marco da gratidão dos italianos. Um monumento onde a mãe chora a saudade do filho que partiu para a guerra. O Brasil é uma forte lembrança para os moradores. A Itália precisa agradecer aos brasileiros, porque para nós foi a nossa libertação. Os que testemunharam aqueles dias difíceis guardam lembranças que não se apagam com o tempo. Havia muitos alemães aqui. No dia anterior, tinham disparado contra os civis. Eu e minha família fugimos para Iola. Lá havia alguns brasileiros. E eles, assim que nos viram, nos acolheram e nos deram comida e me recordo do cheiro do café. O cheiro do café. Se fecho os olhos e respiro, sinto o cheiro do café brasileiro. Em Montese, Brasil e Itália se unem de várias maneiras. Luciano Franzaroli, italiano, trouxe a brasileira Gianni Bertolese de Fortaleza para viverem juntos aqui. Conhecemos em Fortaleza. Eu que fui de férias, conheci ela. Leva-lhe para cá. Gostou da Itália. Por ter sido palco de tantos acontecimentos, a Itália cultiva muitas lembranças da guerra. Nesta região da Itália, a Segunda Guerra Mundial ainda estimula a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. 66 anos depois do fim do conflito, a gente encontra vários colecionadores aficionados por qualquer coisa que diz respeito a esse período da história. E pelo menos uma vez por mês, eles se reúnem em feiras como esta, aqui em Fornovo de Taro. É uma exposição de tudo o que foi possível recolher desde o fim da guerra. Muitos objetos são originais. As pessoas que viveram aquele momento, quando vêm estes carros, revivem tudo aquilo, mas de maneira diferente. Antes era o sofrimento. Agora, o fim do sofrimento. A mostra é organizada por uma associação cultural que reúne pessoas das mais diferentes atividades. Nós realizamos estes eventos não para estimular a guerra, mas para ensinar e fazer entender como estes equipamentos foram usados, e no caso específico, usados pela Força Expedicionária Brasileira. Muitos objetos foram encontrados nos locais de combate. E o mais impressionante, até hoje isso acontece. Luca Fiorini exibe um colete salva-vidas que achou na região de Gádio Montano. Material americano usado pela FEB, com alguns defeitos, mas ainda funciona. Eu sou apaixonado por artefatos militares desde criança. Comecei com oito anos, com meu primeiro capacete alemão. Depois comecei a colecionar, e hoje meu filho pegou o vício do pai. Gosto muito das fardas, sou apaixonado por roupas militares. Eu gosto porque as acho bonitas. Fardas e objetos dos exércitos aliados são expostos ao lado dos materiais da SS, a temida organização militar nazista, e também do exército alemão. Os uniformes são usados na recriação de cenas da guerra. Fornovo foi o lugar onde as tropas alemãs se renderam no fim do conflito. Por isso, esse grupo de amigos resolveu fazer uma simulação dos últimos combates antes da rendição. Nem a chuva tirou o ânimo dos voluntários que se esforçaram para tornar a cena o mais real possível. A FEB é lembrada pelo papel que desempenhou durante os confrontos e também nesse último capítulo da guerra, quando italianos e brasileiros atuaram juntos. Um dos participantes da encenação é João Luiz Pedro, brasileiro que vive na Itália e não perde nenhum encontro desse tipo. Eu já recebi medalhas do exército, recebi a condecoração como colaborador emérito, era uma coisa que eu não imaginava e não esperava. Como é que é para você, emocionalmente, sentimentalmente? Me sinto o mais brasileiro dos brasileiros no exterior. Reviver momentos dessa história é algo que aproxima italianos e brasileiros. As pessoas não esqueceram porque os outros soldados não se comportavam desta maneira. Não ajudaram com o coração como os brasileiros nos ajudaram. Nós, dos brasileiros, não podemos ter outra coisa que uma ótima recordação porque tantos jovens perderam a vida para que nós estivéssemos aqui livres. Porque nós estamos aqui livres. Na semana que vem, você vai ver como o Brasil entrou na Segunda Guerra e a difícil conquista do Monte Castelo um pouco estratégico para o exército nazista. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho